Gente, ela é muito mansinha, eu não sei se é porque ela já é acostumada a vir aqui, ela não tem medo da gente, nem de mim, nem de meu marido, minha filha, porque ela nunca vê, ela só olha do balcão, da baranda, mas ela é muito mansinha, eu estava a menos de um metro e meio dela, eu estava dentro da horta e ela estava do lado de fora, onde está crescendo esse pé de figo aí, e era menos de um metro, menos de um metro e meio, um metro e pouquinho, ela me olhava tranquilamente, eu me mexia tudo e ela, sem preocupação zero. Tchau. 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 Gente, só lembrando que essa rede que tem aí não é para ela não, porque é inútil, porque ela pula do mesmo jeito, se é ela que os pequenos, é para as galinhas não passarem de lá, para não irem na horta, que aí onde ela está, tem uma horta, tem mais, tinha batata, que meu marido estava arrancando hoje de manhã, e tinha feijão, é só para as galinhas, mas ela não pulou porque ela não quis, mas ela pula tranquilamente, essa rede aí, ela e os pequenininhos também pulam. Tchau, tchau. Tchau.